Olá! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui a gente fala sobre lifestyle, especialmente focado em investir-se bem todo dia, porque eu dou dicas de como você se arrumar de forma elegante e super descolada, sem precisar gastar muito. Então, se você ainda não acionou o sininho e nem se inscreveu no canal, faça isso agora e vem comigo para mais um vídeo. Hoje, nós vamos falar sobre as peças que fazem diferença num look. São peças que são essenciais para que você tenha e que possam dar uma bossa diferente, que possam criar um estilo no seu look e para você sair daquela mesmice. E isso faz com que você vista-se bem todo dia, sem problema nenhum. Para começar, eu vou falar numa peça que eu acho que é essencial em qualquer guarda-roupa. Uma camisa social. Uma camisa social pode ser branca, pode ser de uma cor que você goste, mas uma camisa como essa aqui que eu estou. Isso aqui é um vestido, mas poderia ser uma camisa, é um vestido meio chemise. Esse verde super me favorece e por que não ter uma camisa nessa cor no meu guarda-roupa? Com certeza eu posso usar com short, com calça jeans, de tênis ou até de escarpão, que ela vai trazer uma elegância fenomenal ao meu look. Uma outra peça que eu acho também essencial é um blazer. Eu, por exemplo, tenho aqui esse blazer branco. Você pode jogar ele por cima dessa roupa que eu estou, se você quiser jogar ele por cima de uma camisa, ele fica super bacana. Se você quiser botar ele por cima de um short, como nessa foto que você está vendo, ele também vai ficar super descolado. E ainda vai trazer uma elegância e um quede arrumado no seu look, mesmo por mais simples e básico que ele seja. Uma outra peça que eu acho super essencial e importante para você trazer esse diferencial para o seu visual, essa elegância que você quer para o seu visual, é você ter uma calça jeans escura. E olha, essa calça jeans escura, eu não estou falando escura ao extremo, mas ela que seja mais formal, que ela tenha uma lavagem mais normal e tenha a ver com você e com o seu estilo. Mas o fato dela não ter rasgo nenhum, dela ser simplesmente de uma lavagem mais tradicional, ela com certeza vai trazer mais elegância para o seu visual. Uma outra peça que eu acho que é necessário e essencial em qualquer guarda-roupa, principalmente para quando você está naqueles dias meio sem ideia e querendo trazer um pouco mais de elegância e praticidade, é um vestido. Gente, eu trouxe aqui inclusive dois tipos de vestido que eu acho que eles são muito, muito essenciais. Por exemplo, esse aqui é um vestido de couro, numa cor que combina comigo, numa cor super elegante da minha cartela e eu posso usar ele tanto à noite com salto, como também com tênis e deixar ele super despojado. E ainda tem uma outra peça que complementa ele, se eu quiser, que eu acho que também faz toda a diferença num guarda-roupa, que é tipo um trench coat. Olha que bacana que fica esse visual com esse vestido por dentro desse trench coat. Ou esse trench coat, por exemplo, como uma terceira peça por cima de uma calça jeans, por cima de uma calça branca, vai trazer uma elegância que você não imagina. Mas Vanessa, eu não tenho dinheiro pra comprar, pra investir num vestido de couro. Não tem problema. Pode ser um vestido preto, pode ser um vestido de uma outra cor que você queira, mas num tecido mais nobre, como esse aqui, por exemplo, que é algodão com um pouquinho de elastano. Ele traz elegância e você também usa ele, como você tá vendo nessas fotos, de rasteira, de tênis e até de salto alto, com um cinto interessante, que é um dos itens também que eu acho que faz toda a diferença num guarda-roupa. Os acessórios. Uma bolsa bacana, um sapato bacana, isso faz diferença e transforma qualquer look, do básico ao mais formal, em alguns estantes. Inclusive, você que sempre me pergunta, mas Vanessa, e o tênis? Como eu deixar o meu look elegante com o tênis? Bom, sobre o tênis. Como trazer elegância pra um look de tênis? Bom, primeira coisa que eu vou falar pra você. Tenha tênis de couro. Tênis de couro faz diferença, sim, no visual. Por mais despojado que seja o seu look, por mais informal que seja o seu look, o fato do tênis ser de couro e não ser de lona, ele traz essa elegância e ele traz essa formalidade e essa cara menos despojada que você gostaria de ter no seu look. Então, investir em um tênis de couro bom pode ter certeza que faz diferença. E se você só quer um tênis de couro, então invista num tênis totalmente branco, o mais neutro possível, porque vai com seus looks de A a Z. Bom, continuando falando das peças que eu acho essenciais e que trazem elegância pra qualquer visual, falta ainda uma peça que eu acho super necessária, uma calça de alfaiataria. E aí, eu separei, inclusive, uma colorida do meu armário, uma vermelha. Acho a calça vermelha uma calça super neutra e, ao mesmo tempo, extremamente elegante. Ela traz um despojamento, mas, ao mesmo tempo, uma formalidade pro seu visual, porque tudo vai depender com a blusa que você combina ou com a parte de cima que você combina. Se você colocar um top, um cropped, ela vai transmitir uma mensagem. Agora, se você coloca uma camisa social, um blazer, um tricô, ela vai transmitir outra mensagem e você vai, com certeza, passar a imagem que você quer ter. E, pra finalizar, mas não menos importante, duas peças que vou confessar pra vocês. Não tem como eu não ter no guarda-roupa e não tem como eu não indicar pra todas as minhas clientes que tenha, pelo menos, uma de cada. Primeiro é um lenço. Gente, um lenço, ele faz toda a diferença, desde a camiseta básica até ao vestido, só pelo fato de você jogar ele em cima de você. Então, um lenço é extremamente necessário. E o outro é uma pachimina. Bom, eu sou a louca da pachimina, até porque eu tenho frio em lugares de ar-condicionado. Então, eu tenho sempre uma pachimina comigo na minha bolsa ou no meu carro. E ter uma de uma cor neutra como essa é realmente essencial, porque você joga por cima de qualquer visual, você cria uma elegância e um estilo no seu look e, ainda por cima, você consegue se esquentar e estar de uma forma ou outra super bacana pra quem tá vendo você. Mas, Vanessa, como eu escolho essas peças? Por que que eu... como é que eu escolho? Eu tenho um trench coat colorido? Eu tenho um blazer neutro? Uma jaqueta? Falando nisso, já ia esquecendo das jaquetas. As jaquetas também são peças essenciais no seu guarda-roupa. Pelo menos uma jeans você tem que ter. Se você acha que a jeans não combina muito contigo e você prefere alguma coisa um pouco mais formal, vá pra de couro ou até uma de couro ecológico, que eu acho que também faz muita diferença num look, mesmo que ele seja daqueles mais simples. E aí, voltando ao que eu tava falando, como escolher essas peças? Bom, o essencial é que você escolha cada uma delas tendo a ver com o seu estilo, com a sua disponibilidade financeira e, mais ainda, com o seu gosto pessoal. Nada disso faz sentido em guarda-roupa nenhum se não tiver a ver com quem você realmente é. Então, preservar esse seu gosto e essa sua essência é o que vai fazer ainda qualquer uma dessas peças te dar ainda mais estilo e elegância. E agora me conta, que peça é essa que você tem ou que você não tem, que você pode chamar de sua e dizer que ela, sim, tem a cara da elegância quando você coloca ela nos seus looks? Eu te afirmo que, pra mim, é o lenço.